Bom dia, gente! Sim, eu estou na minha casa. Hoje é quarta-feira, vou colocar vocês aqui. Eu vim pra casa porque hoje eu tenho que ir na minha tia fazer a unha e eu acho que vou fazer a sobrancelha e eu preciso resolver um negócio na academia também. E aí eu pensei em ir depois da minha tia, porque eu queria gravar vídeo pra vocês do semestre, que eu ainda não consegui gravar. Porém, eu acho que eu vou agora porque minha mãe precisa ir no banco e aí ela quer que eu vou com ela. Então, eu acho que eu vou pra academia agora. Eu não gravei esses dias porque eu não tava legal, gente. A minha ansiedade começou a atacar demais durante a tarde e eu não sei, gente. Eu juro que eu não sei o que tava acontecendo. E eu não conseguia ficar bem, gente. E assim, eu tava ficando muito, muito, muito mal. Sexta-feira eu vim pra casa porque o meu pai quis sair. No sábado eu fui pra minha avó, fiz comida lá de manhã. Eu vim pra casa e aí no domingo teve galinhada lá na minha avó. Eu pedi pro meu pai fazer galinhada. Aí a gente ficou lá o dia inteiro. E aí eu vim pra casa porque a minha escova deu um pirictaque lá na minha avó, por conta do transformador. E aí eu fiquei com medo de ter queimado. Então eu vim pra casa porque aqui a voltagem é certa. E tá tudo certo, gente. Talvez tenha sido sobrecarga da escova junto com o transformador. Não sei, gente. Na segunda-feira eu fui cedo também, consideravelmente, pra minha avó. E aí de segunda pra ontem eu dormi lá. E de ontem pra hoje eu vim dormir aqui. Mas eu tenho uma viagem pro final de semana. Minha avó está bem, gente. Ela já tá conseguindo fazer algumas coisas. Ela só não pode ficar abaixando a cabeça. E ela não pode ficar perto do fogão. Porque de resto ela tá de boa. Ela só tá entediada por não poder fazer nada, né? Gente, olha isso. Eu tô nesse dedo. E nesse dedo. Porque essas unhas estavam doendo muito. Acho que ontem eu fui colocar as chips na ponta. Só onde tá os meus branquinhos, né? Da minha unha mesmo. E eu não sei se eu lixei demais. Então acabou queimando a unha. Gente, tava latejando de dor essas duas unhas. Mas essa daqui. Aí eu passei Vicky. Uma ótima dica, gente. Se você estiver com dor na unha. Passa Vicky. E aí eu enrolei no algodão. Enrolei na fita. E tá aqui, gente. Tá melhor. Não tá doendo que nem ontem. Vamos ver a hora que a minha tia começar a mexer. Então eu vou tomar meu café. Vou me arrumar. Mas é isso, gente. É nóis. Viemos buscar os exames do meu avô. Fiz as unhas. E as pessoas estão aqui. Minha mãe já tá vindo. Agora a gente vai pra casa almoçar. E aí a gente vai voltar pra fazer algumas coisas na minha avó. Eu quero ver se eu dou banho no meu ainda. Vamos, vai logo. Vamos, sobe. Vamos, vamos. Você aprender. Tá vendo que é gostoso? Olá, gente. Bom dia. Hoje é quinta-feira. E estou indo para a academia. Porque a gente tem bastante coisa pra fazer hoje. A gente tem... Eu vou voltar pra casa. Vou lavar meu cabelo. E aí depois a gente vai buscar os remédios da minha avó. Depois a gente vai passar no banco pra resolver algumas coisas. Eu quero ver também se eu vejo um negócio também lá no centro. À tarde a minha mãe, a gente vai pegar firme e arrumar a casa da minha avó. Mas é isso, gente. Então, bora, bora, bora. Que o Jôsio tá começando. Tomar meu cafezinho aqui e vou pra academia. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti